Nunca dei ouvidos o que me diziam sobre ela Eu acreditava que tinha uma relação perfeita Só que no dia do nosso casamento Aquele dia que devia ser o mais lento da minha vida Descobri que Ela me traía Coisas doces, baby Eu sempre acreditei no amor E achava que o nosso seria para sempre Até que já estava no altar E sentiu-me ovo a tocar Oh, meu Deus, que azar Que me mandou ler A porrada, a mensagem Que me mandou ler Agora até me doer Meus amigos estão a te ofender Tuas amigas tentam defender Mas eu vi E ninguém me contou Minha família está a te ofender Tua família tenta defender Mas eu vi E ninguém me contou Diz-me porquê Brincaste com os sentimentos Quando só te dei amor E só te fiz feliz Diz-me porquê Brincaste com os sentimentos Só te dei amor E só te fiz feliz Acreditando nesse love Transformei-me no homem Que todas és Desejaram que eu fosse Mas tu e esse falso amor Da tipo chocolate quente na pele É pele em dólar Até briguei com a minha família Não acreditava no que me diziam O tempo todo a vir ao fingir Porquê Quem me mandou ler A porra da mensagem Quem me mandou ler Agora até me doer Meus amigos estão a te ofender Tuas amigas tentam defender Mas eu vi E ninguém me contou Diz-me porquê Brincaste com os sentimentos Quando só te dei amor E só te fiz feliz Diz-me porquê Brincaste com os sentimentos Só te dei amor E só te fiz feliz Yeah Os meus amigos chamavam-me de Bolo fofo Eu achava que era só dor de cotovelo Porque eu te amava de verdade Mas tu Afinal tinhas Olhos para mais alguém Baby Baby Mas diz porquê Brincaste com os sentimentos Quando só te dei amor E só te fiz feliz Mas diz porquê Brincaste com os sentimentos E só te dei amor E só te fiz feliz Brincaste mal Olha bem pra mim Olha bem pra mim Quando só te dei amor E só te fiz feliz Brincaste mal Olha bem pra mim Só te dei amor E só te fiz feliz E só te fiz feliz Ya am ontem E só te fiz feliz E aí